Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, feriado aqui na minha cidade, né? Tabarana. Deixa o like nesse vídeo. Depois que vocês assistindo meu vídeo aqui, gente, vou assim, convidar vocês aí que gostam de canal simples, de vida simples, de casa simples, dois canais. O canal da Tícia Lima, tá? Que tá tendo sorteio lá no canal dela. Assim que ela bater, me inscrito, gente, ela vai vir em casa aqui. Eu nem falei embora ainda, gente, mas vou convidar ela a vir em casa pra fazer o sorteio pra vocês, tá bom? Então corre no canal dela, hashtag, hashtag vim pela Rafa, tá, gente? Que eu vou tá lá só vendo. E o outro canal, gente, é o canal da Pathy Gonçalves, né? Lembra dela que veio aqui em casa? Ela, a Gabi, lembra dela, gente? Então, pois é, ela criou um canal e fez um tour pela casa dela, gente, e ela mora na frente da Congregação Cristã no Brasil. Gente, imagina, se morar na frente da igreja, que privilégio, né? Sim, sabe? É muito gostoso, aconchegante a casa dela. Então convido todos vocês aí a conhecer o canal dela, se inscrever, ajudar ela a bater aí, os mil inscritos, né? E é isso, gente, hashtag vim pela Rafa. Sempre quando eu divulgo o canal, gente, vem bastante gente ou no canal da pessoa, ou no Instagram da pessoa que eu divulguei, ou no meu Instagram. É, fala, ai, que legal, você fez o collab. Se você quer collab, quer divulgação, gente, entra lá no meu Instagram e me chama, que a gente pode conversar, que eu trabalho com divulgação. Eu divulgo o canal, o Facebook, a pessoa quer crescer, qualquer coisa lá no Instagram também eu divulgo. Então corre lá, que eu vou ter com essa coisa de divulgação, tá, gente? Então corre lá no meu Instagram, que tá linkado aqui, que você pode ser divulgado no meu canal aqui todo vídeo, tá bom? Posso deixar seu link aqui, as pessoas podem conhecer, né? Se as pessoas quiserem lá se inscrever, ela se inscreve. Então, hoje, hoje daqui a pouco, né? Eu vou ali pra minha roça de, da minha horta ali, gente, eu vou arrumar as coisas que preciso muito, tirar a folha dos pés das coisas que não pode deixar, né? E vou levar esse elástico aqui, que eu vou fazer tipo um... Um sombreiro, assim, sabe? Em cima do alface e tal. Pro só não pegar direto nele, porque é fácil, né, gente? Porque pode esturricar o coitado. Então vou levar esse aqui, vou levar a tesoura, Eu vou ver se eu acho uns galhos ali, né? Vou levar o tripé, ó, pra gravar ali pra vocês. Vou levar a cama minha. Eu já arrumei, ó. Tá vendo? Ó, arrumei a cama. A janela, gente, tá fechado o vidro, porque tá muito poeira. O carro passa, vem tudo poeira pra cá. Eu passei o dedo, gente, você quer ver? Ó, limpei essa cama essa semana. Olha só. Ó. Passa o dedo. Ó, a poeira. Pera aí, gente. Ó, gente, não dá pra ver, né? Mas tá a poeira, ó. Tá uma sujeirinha. Né? Já é poeira. E a cama da Marinha, ó. Já arrumei. Só tem um cobertor ali, mas deixa lá. Deixa lá, gente. Não quero nem saber esse cobertor. Se a gente for achar serviço, tudo da hora tem. Então eu vou arrumar essa pia e já volto pra ir na roça. Vou vestir minha bota. Né? Ó. Eu vou assim mesmo. Só vou vestir minha botinha, colocar vocês ali. Vou gravar. E é isso, gente. Bora pra roça. Ah, vou tirar a mistura aqui, ó. A gente tem que ter horta, mas tem que cuidar também. Se não, o que que vira? Vira nada. Morre tudo. Ó, pão de queijo que eu trouxe até minha mãe. E linguiça, gente. Essa linguiça aqui tem que fritar no almoço. Mas eu vou deixá-la aqui. Ah, vou deixá-la aqui mesmo, gente. Só vou desligar. Desliguei o... Dá pra desligar por causa do pão de queijo. Mas eu desliguei. Já é. Já lavei a louça, gente. Agora eu vou pôr o feijão. Pra... De molho, ó. Que eu esqueci que não tem feijão. Gente do céu. Se eu soubesse, eu tinha deixado amanhecido aqui. Eu jogo assim, gente. Tudo aqui dentro mesmo, ó. Depois que... Vai que barulho, né? Depois que eu tiver... De molho, assim. Tudo certinho pra cozinhar. Eu vou lá e tiro os que não prestam, né? E... Coisinho, gente. Ó. Deixar aqui enquanto eu vou ali na roça. Ó. Essas carocinhas eu vou... Eu vou... Colocar aqui, né? Vou dar uma rapada aqui. Aqui. Tá, né, gente? Gente, eu vou pegar um sacolo. Que eu vou pôr... Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr a tesoura aqui. Ó. Uma tesoura que eu tô levando, ó. Aí tá... Uma pin... Gente, tem que limpar lente nessa câmera, mas meu Deus. Ó. Uma tesoura. Esses negocinhos aqui. Se eu não quiser usar o elástico... Ó, o elástico. Né? Eu uso aquele negocinho ali. E... Mais uma coisa. Eu vou levar o tripé. Ó. Vou encaixar agora vocês no tripé aqui, gente. Ele é de nível, ó. Que legal. Sentar aqui. Vou encaixar vocês, gente. Vocês estão encaixadas no tripé, gente, ó. Tá? Agora vamos lá. Vou vestir minha bota. Tudo organizado aqui em casa. Peraí, bebeu água, né? Que eu tô com uma sede. Vê se tem mensagem no Instagram. Né? Bebei uma água aqui, gente. Já que eu volto. Já bebeu sua água hoje? Só vim aqui pra te falar isso. Gente, carrega um litro assim, ó. Hum. Nem que vocês vão molhando a boca. Ah, não tô com sede, não, Rafa. Vai, molha um pouquinho que já faz diferença. Gente, já tô aqui. Ó. Eu trouxe as coisinhas. Vestir minha bota. E vou lá na minha sogra pegar os panos. Pessoal, o céu tá tão lindo, gente. Bonito. Vou lá pegar o... O pano, né? Que eu vou cobrir ali, gente. Deixei meu feijão de molho. E vou lá. Vamos lá, né, Mari? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Pegou o pano. Oi. Ó, gente. Ó, que linda. Vocês fazem tudo grande já. Oi, amor. Aqui, ó. Não gosto de fio, não, né? Não. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal